Música Outro exemplo de adaptação foram as melhorias feitas aqui nesse carro, nessa réplica desse Cobra. Sandro, explica para a gente um pouco desse trabalho. Ok, na verdade esse Cobra também tem instrumentos que foram adaptados, instrumentos nacionais. O Cobra não tem a quantidade de instrumentos que este tem. Na verdade, acredito que a preocupação do cliente foi ter o máximo de informação possível vinda do motor. Então ele colocou um anômetro de pressão de óleo, que originalmente nela não tem, um voltímetro para monitorar todo o sistema elétrico do veículo. O contagiros já tem, velocidade já tem, são os instrumentos básicos. O indicador de nível de combustível, esse no caso foi colocado um vacuômetro. Embora acredito que quem tem um carro esportivo, um carro de bastante velocidade, não está muito preocupado com o consumo. Mas de qualquer forma existe um instrumento, que é o vacuômetro, que monitora o consumo de combustível em tempo real, se souber ler ele na verdade. Então basicamente é isso, é um trabalho também de adaptação de instrumentos nacionais. E tem muito mais instrumentos que utiliza originalmente no Cobra. Entendi. Vamos mostrar agora no painel então essas mudanças? Vamos lá. Sandro, explica para a gente um pouco as alterações feitas nesse painel. Ok. Este é um Cobra réplica também. Os instrumentos que foram colocados ao centro do painel são instrumentos de 52 milímetros. A diferença do outro veículo réplica, você pode perceber que os aros deles são cromados. O que remete mais a um carro mais antigo, um carro mais retrô. E todos os instrumentos aqui foram utilizados da marca Cronomac. Nós somos revendedores dessa marca já há alguns anos. Aqui nós temos o indicador de temperatura da água do motor. Aqui nós temos o indicador de nível de combustível. A pressão do óleo do motor, neste caso é um instrumento mecânico, mas também poderia ser eletrônico. Aqui nós temos um voltímetro, que monitora todo o sistema elétrico do carro. Mede em tempo real o nível de voltagem da bateria. Aqui nós temos um vacuômetro. Os dois mais importantes, que eu considero, e por isso são instrumentos de diâmetros maiores, que é o indicador de velocidade, o velocímetro. E aqui do lado esquerdo nós temos o tacômetro, conhecido também como contagiros. Para não extrapolar sempre a rotação do motor. Então basicamente é isso. Todos esses instrumentos também foram adaptados. E tem a mesma precisão dos instrumentos originais, sem dúvida. Está tudo funcionando perfeitamente então? Funcionando perfeitamente. Sandro, e quem estiver interessado em adaptações nos carros, pode te procurar? Qual é o seu telefone de contato? Claro, sem dúvida. Meu telefone de contato é 011-4425-3696. E você também tem um canal no YouTube, é isso? Isso, um canal especializado em personalizações para painéis. Então lá o canal se chama Sunwell Cluster. Ah, que legal. Eu vou assistir, espero que você também. Música 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 Música